E fala aí maninhos, eu sou o Rikas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E eu estou aqui então com vocês no Fortnite, porque a gente tem novas informações secretas da temporada 7. Finalmente, depois de teorias e muita invenção, saíram os primeiros teasers oficiais aqui da nova temporada. E eu vou estar mostrando ele pra vocês agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui no jogo. Então já vai deixando aquele seu like aqui no comecinho, se inscreve aí embaixo no canal e ativa o sininho. É só você clicar no sininho e marcar a opção todas. Lembrando que aqui tem vídeo todos os dias e fazendo isso você não perde nada sobre as novidades da temporada 7 e muita coisa legal que está acontecendo aqui no Fortnite. E também não esquece de apoiar o código Winkas na nossa loja de itens, porque fazendo isso você me ajuda muito, muito mesmo. É a principal força que você pode me dar e você vira um maninho oficial aqui do canal. E eu também vou estar postando informações lá no meu Instagram, arroba Winkas, e que se você não segue, eu recomendo que você corra lá agora a seguir, porque você não vai se arrepender, mano. E eu não vou nem enrolar, rapaziada, eu quero muito falar pra vocês essa informação e mostrar esses novos teasers, então bora lá. Bom, uma coisa que a gente já sabe aqui no jogo por conta da última atualização do Fortnite, é que os aliens vão estar chegando no final dessa temporada 6, e eles também vão ter muito envolvimento com a nova temporada 7 do jogo, então a temática da nova temporada vai ser espaço e também alienígenas e seres de outros planetas. E como a Epic Games fez na última temporada lá dos caçadores, aonde eles enviaram mochilas pros criadores de conteúdo que davam dicas do que estaria chegando nessa nova temporada, aparentemente eles decidiram fazer isso de novo, mano. E alguns criadores aí então de Fortnite estão recebendo pôsteres misteriosos que mostram um símbolo estranho e algumas referências a galáxias e referências explícitas a essa nova season. E além desses pôsteres aí então que os criadores estão recebendo, eles também estão recebendo leitores de DVD com monitores. E dentro deles tem um DVD todo branco, que a única coisa que tem é um texto escrito à mão, aonde diz, eles estão chegando. Bom, eu tô aqui então dentro do Fortnite pra vocês entenderem um pouquinho do resumo do que tá acontecendo aqui no jogo, porque o principal ponto pra vocês entenderem tudo o que tá acontecendo é de dentro aqui do jogo pra você entender um pouquinho mais. Bom, basicamente então na última atualização que teve aqui no Fortnite na terça-feira, 16.50, a gente já recebeu vários spoilers de coisas que vão tá acontecendo aqui no jogo, como por exemplo esses pôsteres que a gente pode ver espalhados aqui pelo litoral límpido, que mostra pra gente basicamente planeta e pessoas de mão dada, e um pouquinho de algumas escrituras ilegíveis aqui embaixo também, muito parecido com aqueles pôsteres que tão espalhados aí com os criadores de conteúdo que tão recebendo. E essa também não foi a única novidade relacionada a extraterrestres que dá essa temática como principal pra gente. Basicamente nos arquivos do jogo existem vestígios de coisas de abdução alienígena, que vai ser um novo mecanismo que vai acontecer aqui no jogo, onde depois da primeira safe alguns jogadores vão ser abduzidos por naves alienígenas na partida. Quando você é abduzido, você recupera toda a sua vida e todo o seu escudo, e após algum tempo você é jogado em outro lugar do mapa completamente diferente da onde você tava. E essa mecânica dessa nave espacial vai poder abduzir até 20 jogadores de uma só vez, e se você tiver com seu squad, todo ele pode ser sugado junto. E essa também não foi a única novidade, já existem efeitos sonoros nos arquivos do jogo, que mostram pra gente vários sons desses extraterrestres. Escuta eles aí pra você ver que estranho. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu não sei se você lembra daqueles pôsteres que eu falei que alguns criadores de conteúdo estão recebendo, o mais incrível de tudo é que basicamente eles não estão só recebendo em casa esses spoilers. A gente também pode encontrar em alguns locais do mundo esses pôsteres instalados em muros pela rua. E o mais incrível é que eles não contém indicação nenhuma de ser do Fortnite. Então foi meio que uma aposta que eles fizeram de marketing sem nem divulgar a marca do jogo. Mas que obviamente agora ficou muito claro que se trata mesmo da Epic Games mostrando pra gente spoilers dessa nova temporada. E uma coisa que vocês podem ver aí é que os DVDs eles mostram basicamente imagens aéreas feitas de lugares reais. Algum deles ali são plantações que tiveram marcas reais de alienígenas feitas neles. E alguns locais também como milharais e locais afastados onde tem muitas lendas de presença alienígena e tal. E um dos DVDs aí mostra no seu final uma imagem muito curiosa que provavelmente vai ser o símbolo de alguma ordem, alguma coisa assim da temporada 7. Que é basicamente um símbolo de arco-íris com algumas nuvens. Que eu vou dar a minha opinião agora, eu acho que pode muito estar envolvida com aquela nova líder de equipe que a gente viu nas telas de carregamento. Que é toda uma roupa ali de metal e tal. Eu acho que ela vai estar envolvida no combate a esses alienígenas ou quem sabe até mesmo no comando deles. E uma mensagem que é a principal, tanto nos DVDs quanto em todos os trailers, é a mensagem de eles estão chegando. Obviamente fazendo referência a esses alienígenas que vão estar chegando pelo mapa do jogo. E assim como aconteceu há muito tempo atrás, onde tinham teasers por exemplo no metrô aqui de São Paulo. Que quando você conseguia anotar o número deles, você conseguia ligar pra um telefone. Esses teasers secretos eles também resultam em um número de telefone desconhecido. E um youtuber aí então espanhol ligou pra ele e conseguiu ouvir uns sons bizarros, mano. Que eu vou mostrar agora pra vocês também. E bom, basicamente nessa parte aqui do vídeo dele, ele mostra pra gente o número que mostra aí nos teasers. E ele liga pra ele, vamos ouvir mano. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir certinho, mas basicamente no começo a gente ouve uma mulher, né? Uma gravação falando e logo em seguida vem alguns sons bizarros de alienígenas gritando. Como se fosse um ataque ou alguma coisa assim. Então confirmado mano, talvez os alienígenas não sejam tão amigáveis quanto a gente pensa que eles são aqui no jogo. E eles vão ter total envolvimento com isso, com essa temporada e com toda a história do Fortnite. E como vocês estão vendo nessa imagem aí que tá aparecendo na tela pra vocês. Basicamente o youtuber ali organizou algumas coisinhas pra tentar estudar o que que são esses spoilers que tão chegando aqui no jogo. E basicamente como a gente consegue ver, ele tem ali, ele viu né, que uma das imagens mostra uma eclipse. Algumas outras dão algumas coordenadas meio bizarras ali, que dão simplesmente em um hexágono. Também mostra pra gente todo o sistema solar, né? Basicamente um desses spoilers mostra pra gente aí o sistema solar. E também dá aí simplesmente esse número de telefone que o youtuber ligou. Os locais então que esses teasers foram instalados foi na Califórnia, em Toronto e em Londres. E algumas runas ali já tão sendo decifradas, porém nem todas ainda conseguiram ser descobertos aí o seu significado. Mas mano, nos próximos dias então a gente deve tá vendo muita gente estudando isso. E mais teasers e também mais informações saindo. E você não pode esquecer de deixar aquele seu like nesse vídeo, se inscrever aí no canal, clicar no sininho e marcar a opção todas pra você não perder nenhuma dessas informações. Eu vou tá trazendo tudo isso pra vocês, então faz isso agora. E não esquece de apoiar o código INCAS lá na sua loja, se você quer mais vídeos insanos aqui no canal como esse. E não esquece de seguir nas redes sociais também que tão aí na descrição. E tem alguns vídeos aparecendo aqui no final, clica neles que eu tenho certeza que você vai gostar. E muito obrigado pra quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo e eu fui!